Diretoria, o Vasco conversa com o Felipe Coutinho, que na verdade é aquele jogador sonhador, aquele sonho do vascaíno de achar assim, porra, eu tenho um jogador que joga na Europa, que já está com 30 anos, que tem identificação com o clube, portanto a gente tem a obrigação de contratá-lo, isso é uma coisa meio delirante de achar que o clube tem a obrigação de contratar alguém, para isso o jogador tem que reduzir consideravelmente o seu salário, etc, uma série de questões que o torcedor não leva muito em consideração. Já houve tentativas anteriores com o Coutinho, o Coutinho não chegou a um salário aceitável para o Brasil, e aí o Vasco não conseguiu contratá-lo, então a ideia de, pô, o Vasco deu mole e não contratou o Coutinho, ela é um pouco delirante, porque não o Vasco nem ninguém, se ele estivesse jogando no Flamengo, você podia falar, pô, peraí, não tem o poder de investimento, como é que o Flamengo leva um jogador, aí você podia discutir, agora o jogador que está jogando lá fora, ganhando uma bala de dinheiro, sem jogar um grande futebol há muitos anos, e o Vasco entra numa disposta, pô, vou botar os tubos para contratar o cara, um salário que é surreal para o Brasil e tal, não, desculpa, se fosse uma oportunidade real, alguém já tinha contratado, então essa oportunidade nunca aconteceu, essa oportunidade está na cabeça do Vasco ainda, ela não está no fato. No fato, agora, o Coutinho, com 31 anos, está jogando lá na Arábia, lá no do Ail, sei lá, o nome desse time, deve voltar para a Inglaterra no final do empréstimo, que ele tem lá, ele termina agora, no meio do ano, se não me engano, o empréstimo e volta para a Inglaterra, é um jogador hoje bem menos valorizado e tal, e até a possibilidade de você conseguir tirar o cara de lá, por quê? Não pela idade, nada disso, simplesmente porque o Coutinho saiu de cena desde a Copa de 2018 para cá, uma ladeira abaixo, enorme, um Rames Rodrigues, eu diria, um jogador que você vê que ele tem potencial, quando ele quer jogar, você fala, pô, ele sabe jogar, ele consegue jogar, mas por algum motivo ele não rende mais, não chega a jogar mal, não chega a ser um jogador ruim, se vier para o Vasco vai destoar, vai destoar, porque ele é um jogador acima da média, um jogador que poucos anos atrás estava numa Copa do Mundo, de titular, então obviamente é um jogador de qualidade, agora, veja bem, onde é que pega para o diretor, o pessoal dentro do Vasco, que trabalha ali, que há algum tempo está ali, onde é que essa contratação é menos fácil do que na cabeça do torcedor, compra o Coutinho, não, vale só, o Vasco teve na porta dele, conversando sobre salário e etc, Scarpa e Paulinho, por exemplo, só recentemente, os dois jogadores foram parar no Atlético do Vasco Mineiro, que é um rival de igual importância e tudo bem, não tem problema, mas os dois jogadores estiveram ali, que viriam num valor aceitável, num salário menor e etc, algum torcedor do Vasco aqui, tem alguma dúvida que hoje, Scarpa e Paulinho, titulares do Vasco, o Vasco estava em quinto no Campeonato Brasileiro? Não tem, né? Que o Vasco amanhã não teria nenhuma grande dificuldade contra o Fortaleza? Também não tem. Então, essa é a dúvida, fala, peraí, eu vou pagar para um cara que não joga há muitos anos um grande futebol, e eu acho, e eu também acho que vai render, a mesma coisa que eu pagaria para ter esses dois caras, será? Então, como o Vasco não trouxe esses dois caras por eles motivos internos e decisão da 777, etc, hoje, olhando para o cenário do que ele deixou de trazer, claro que pode ser uma conta que o cara tenha mais dificuldade de fazer do que 2, 3 anos atrás e olhar e falar, pô, traz o Coutinho, por quê? Porque eu acabei de não trazer dois caras que resolveriam o meu problema e vou gastar esse mesmo valor em um cara que talvez resolva o meu problema, nós estamos falando de dois jogadores que fatalmente resolveriam o problema do Vasco, Paulinho e Scarpa fariam toda a diferença do mundo, melhorariam não só eles, como os jogadores que estão ali no Vasco, né? Porque o Vasco tem hoje uma dificuldade de mercado que a 777, claramente ela não entende uma lógica do futebol, claramente eles não entendem o futebol, mas tem uma lógica do futebol que claramente eles não entendem, que é o seguinte, eu posso contratar o Adson para vender o Adson por 40 milhões daqui 2 anos, mas como é que eu faço o Adson valer 40 milhões? Se eu colocar ele para jogar o tempo inteiro ali num Vasco fodido, lutando para não cair, cheio de garoto, cheio de aposta, o Adson vai valer 15, no melhor momento dele, é isso. E se o Adson jogar do lado do Paulinho e do Scarpa? Ah, vai para 25, essa conta o Vasco ainda, o 777 não entendeu ainda, que não adianta você botar um grupo fracassado, mesmo que tenha pérolas ali, elas passam a valer menos porque ela está dando um pacote pequeno, um pacote baixo, de baixa amostragem, entendeu? Se você coloca um grande time, ou pelo menos alguns grandes jogadores que te garantam a paz para trabalhar e resultado, irmão, nós estamos falando de um jogador que vai passar a render muito mais. Do lado de um grande jogador, quantos jogadores a gente não viu na nossa vida que foram jogadores medianos e que tiveram um momento ali de 4, 5 anos do lado de alguém muito foda ou de um time muito forte, que pareciam jogadores de seleção brasileira que chegaram até aí para a seleção brasileira. Quantos não são esses jogadores que dentro de times específicos que funcionavam viraram jogadores de outro planeta, né? E depois a gente veio ver a realidade dos caras, quando sozinhos em outra condição. Mas, para um clube que quer vender jogador, é absolutamente fundamental ter a inteligência de falar, eu preciso de um continho, de um Scarpa, de um zagueirão aqui. Por quê? Porque isso cresce todo mundo em volta. Jogadores vencedores, líderes, capacidade técnica e tal, eu cresço todo e aí eu vou vender jogador mais caro. Quando você acha que você não está fazendo, você está economizando, que você não está fazendo um gasto, você não está fazendo isso. Na verdade, você está cometendo um erro, porque se você tem ali Scarpa, Paulinho, Pae, Verrete e tal, cara, qualquer outro jogador no meio de campo para frente do Vasco, ele vai crescer. Ele vai jogar mais, o Vasco vai ganhar, as vitórias vão aparecer, os times vão ter mais pontuação. Em vez de brigar para não cair, vai estar brigando para libertadores e tal. É outro cenário. É claro que o menino que entrar ali vai entrar mais tranquilo, vai render melhor, vai ter um suporte melhor do lado e ele vai valer o dobro. Então, se você quer fazer dinheiro, a 777 já está cometendo um erro de não entender que o Vasco precisa ter uma base titular forte e não necessariamente só de apostas. Com jogadores que podem não ser, não precisam ser talvez o final de carreira como o Pae, mas que também não precisam ser jogadores como o Adson, que pode ou não estourar. Pode ser um meio termo. Falar assim, ó, eu preciso de jogadores aqui. Por exemplo, Verrete me atende? Atende. É um gênio? Não, mas me atende. Meio campo aqui. O Jair me atende? Em tese, deveria atender. Fez um grande campeonato no Galo e tal. Mas será que o Jair, então, não é ele o cara que jogou do lado de alguém no Galo? Pode ser. Olha que loucura. Pode ser. E aí o Vasco vai vir a descobrir isso com o seu próprio jogador. Quando ele olhar, ele fala assim, caralho, mas o Jair sozinho, sem o Allen, aquele time do Galo todo, ele não consegue jogar tudo aquilo que ele jogava. Pode ser que ele seja parte de um conjunto fodido, que é isso que a gente está falando aqui. Então, enquanto o Vasco não montar uma base para dar condições desses garotos entrarem e serem vendidos, que é exatamente o que quer 777 ou qualquer dono de SAF, ele não vai entender, não vai conseguir compreender que o dinheiro está ligado sim a resultados. Embora não seja um dinheiro de premiação, seja um dinheiro de venda, quando você vem de um jogador campeão da Libertadores, ele vale o dobro do que um jogador que acabou de não classificar no Campeonato Carioca. Então, o Vasco precisa de jogadores como o Coutinho, não necessariamente como um gasto por uma questão financeira ou técnica, porque é o ídolo, é a referência, é o cara que vai passar para os meninos, inclusive o Sessora Castro. De dizer, falar, não faço o que eu fiz, em determinado momento aqui o Coutinho já deve ter essa noção, por que eu caí de rendimento, onde é que eu errei, quem foram as más amizades. Esse todo é importante e parece que a 777 não tem essa visão. Então, quando se discute o Coutinho, e tem alguns torcedores do Vasco achando que é obrigação contratar e não é, existem pessoas dentro do Vasco que contestam a contratação do Coutinho, não pelo Coutinho e pela qualidade, mas por olhar a conta e falar, pô, peraí, mas eu vou pagar no Coutinho o que eu pagaria nos outros dois, que eu não trouxe e que eu sei hoje vendo no Galo que eles dois resolveriam o meu problema? É uma questão justa, né? Porque talvez amanhã, quando o Galo, o presidente do, o diretor do Vasco chegar lá para o 777 e falar, então, agora eu preciso nos agir, ele fala, pô, acabou o dinheiro, contratei o Coutinho. Aí é foda. Então, né? São investimentos necessários, mas que o Vasco precisa entender que já era para ter feito há muito tempo. Com o dinheiro gasto nesse time do Vasco, era para ter um time, no mínimo, o dobro, melhor do que isso, mais consistente do que isso. O Vasco consegue gastar duzentos e poucos milhões na montagem de um elenco, onde você tem, no máximo, ali, um jogador que, em grande noite, estando em forma física e inspirado, ele consegue te dar os pontos sozinho. Caso contrário, nenhum dos outros consegue. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti